Gente, essa chuva, olha, o canal tá meio, meu Deus do céu. Meu coração, ele tá batendo. Olha, gente, ai meu coração, eu ia morar aqui de frente. Tá carregando, tô botando a capinha. Mas ainda bem que a chuva já parou. Gente, tava mais cheio, tava esborrotando. Tava não. Não, mas tava quase, quando a chuva tava forte. Porque eu passei ali, tava bem ali, ó, pra cima desses buracos. Olha, como é que é? Olha. Tava pra cima dos buracos ali. Ai, Jesus Cristo, olha. Olha ali, ó, as manchas, ó, a marca, ó, a marca da chuva. Pode olhar, ó, onde a chuva fala. Fica a marca. É água, viu, gente? Tá baixando. Olha. Dá pra ver daí, né, Dominicinha? Vem olhar, Nisse. Olha, gente, ai, meu Deus. Primeira vez que tu me pegou morada. Tava forte, viu, a chuva. Gente, olha o canal, a situação, gente. Quase 500, viu?